Música Programa Uma Carioca na Roça Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Uma Carioca na Roça E hoje a Carioca não está na Roça não, minha gente A Carioca veio para a cidade de Carmo do Rio Claro Mais precisamente para o centro Para visitar o Museu Carlota Pereira da Silva E saborear um delicioso ceviche Feito pelo seu filho, Edgar Pereira da Silva Mas eu não vou falar mais nada não Eu quero te fazer esse convite Para visitar o museu comigo, vamos lá Música Edgar, que prazer imenso Deixa eu ficar aqui Estou de repórter por um dia Aqui nesse museu maravilhoso E é um prazer muito grande estar aqui E trazer nossos telespectadores para conhecer o museu Renata, eu que te agradeço Um bom dia para você, para os telespectadores O seu programa é maravilhoso Eu fico assim encantado de receber A garota que faz o programa A Carioca na Roça Então hoje nós vamos receber você Numa casa de cultura, mas que tem tudo a ver com Sua área Que delícia Delícia maior é ser chamada de garota Eu estou sabendo Você nos prometeu um delicioso ceviche Que é um prato de origem peruana Exatamente O ceviche é um prato de origem peruana Hoje muito difundido No mundo inteiro, na Europa As grandes cidades no São Paulo Rio, Belo Horizonte, Recife Já tem até as cevicherias É um prato frio, gelado Especialmente feito para as noites quentes Para as reuniões agradáveis Que bom Então, antes da gente fazer um passeio pelo museu Eu quero conhecer a cozinha da Dona Carlota E provar desse delicioso ceviche Vamos lá? Vamos lá, será um prazer Vamos ver a cozinha da Dona Carlota E nós já estamos aqui Na cozinha da Dona Carlota Com a mesa preparadinha Olha que capricho, minha gente Então, já pegou papel e caneta na mão Para anotar os ingredientes? Então, corre lá Papel e caneta na mão Para anotar os ingredientes Do delicioso ceviche Dois filés de tilápia frescos Picados em cubos Suco de 6 limões e meio Quatro tomates maduros Sem sementes Picadinhos Uma cebola média Picadinha Um dente de alho pequeno Picadinho Um quarto de pimentão verde E um quarto de pimentão vermelho Ambos picadinhos Salsinha e cebolinha a gosto Sal a gosto Meio copo americano de azeite Meio copo americano de vinho branco seco Vamos ao modo de preparo agora Com o Edgar Edgar, qual que é o primeiro passo Para se fazer esse delicioso ceviche? Renata, então vamos falar E vamos fazer um ceviche Mas vamos chamar de ceviche carmelitano, né? Porque o ceviche É o ceviche É como se diz em espanhol, né? Ele surgiu no Peru Mas existem extensões para o México Colômbia, Panamá Mas vamos fazer a moda carmelitano Então começando a fazer esse ceviche Nós iniciaríamos pelo peixe que existe na nossa região Que o ceviche pode fazer de qualquer tipo de pescado Lá no Peru é óbvio que é garopa Amaurado e peixes do mar Mas no carmo nós temos a tilápia Que é um peixe maravilhoso Dá um ceviche maravilhoso Então nós começaríamos assim A tilápia, ela teria que ser um filé Bem limpinho, bem arrumadinho E que nós cortaríamos em cubos Os cubinhos Esse seria o primeiro passo Após estar todo cortadinho em cubos Nós colocaríamos em um vasilhame Com os limões que seriam exprimidos Então ficaria coberto Esse período de cobertura com o caldo de limão Sobre a tilápia Deveria ser de duas a quatro horas Dependendo do paladar de quem vai fazer Eu acho que duas horas é um período Que já dá para ter um bom ceviche Deixa eu tentar entender então Depois de tudo picadinho Você vai colocar numa travessa Olha, já está aqui Separadinho Coloca numa travessa E coloca os seis limões e meio Não É um prato extremamente fácil Esse meio limão Que até fica interessante na receita Ele vai ser reservado para o nosso molho Que seria um tipo de um vinagrete Ao mais a base de limão Esse meio nessa tigelinha O restante dos seis limões Nós vamos colocar junto com os cubinhos Da tilápia Dos filézinhos de tilápia Para que permaneçam de duas a quatro horas na geladeira Sobre o vinagrete ou molho com os limões Esses ingredientes você já mostrou Nós temos ele aqui pronto Que isso será misturado posteriormente Após a limpeza Após o peneiramento desses cubinhos de tilápia Para que eles fiquem puros Sem o limão que absorveu todo aquele gosto Todo aquele excesso de paladar de um peixe Que poderia ser desagradável Vai tornar-se um paladar muito agradável Ai que ótimo Então vamos por partes Vamos colocar agora o peixe Com o suco de limão Na geladeira por duas horas Porque eu quero ainda, Edgar Fazer um passeio pelo museu, lógico, né? Chamar nossos telespectadores Nós vamos ficar muito felizes com isso Porque hoje nós poderíamos até chamar assim De um ceviche cultural, né? Ceviche em um museu Então nós vamos até a geladeira Para colocar peixe E olha a geladeira que o Edgar vai colocar o peixe Minha gente, olha que luxo Me conta um pouco dessa geladeira, Edgar Renata, é muito interessante Como é um ceviche cultural Nós temos uma geladeira aqui de ano de 1930 Que pertenceu à família do capitão Tito Carlos Pereira Então ela funciona com gelo e serragem E dá até 48 horas de uma temperatura muito boa Para refrigerar o que se quer, leite e outras coisas Então nós vamos pôr o nosso ceviche com o limão Que seria, no caso, ainda não é um ceviche É o peixe, os cubinhos da tilápia Com o limão durante duas horas Para que ele pegue uma textura adequada Para dar um bom ceviche Enquanto a gente espera essas duas horinhas Eu quero conversar aqui com o Edgar E saber do museu Edgar, você é o idealizador do museu Carlota Pereira da Silva Eu quero saber Como surgiu essa ideia e quem foi Carlota? Renata, pois não É uma alegria para mim poder responder essa pergunta Porque a ideia desse museu surgiu Por uma questão familiar, praticamente A família Tito Pereira é uma família muito grande Muito grande Então, com o tempo A existência de uma infinidade de objetos Elas acabaram sendo distribuídas De uma geração para outra Entre os familiares Na minha família coube Um grande número desses objetos E eu não sabia o que fazer com isso Mas não queria também perdê-los Então a ideia surgiu Vamos fazer um prédio Ou alguma coisa E tentar reunir Esses objetos Que nos trariam toda uma lembrança Da existência da nossa família E também do Carmo do Rio Claro Que coisa boa E quem foi Carlota? Carlota A Carlota Pereira da Silva Foi minha mãe E era uma senhora assim Dedicada a prendas domésticas Nós éramos em 13 irmãos Então ela se dedicou muito A vida caseira A vida doméstica Ela foi doceira Foi artista plástica Quando moça Ela tocava piano Era uma artista Então em homenagem a ela Que era uma mulher Uma carmelitana Ardente Que amava aqui a sua cidade Eu quis Pus o nome dela Para homenagear ela Como uma mulher batalhadeira E essa batalhadora Da mulher carmelitana Se estende a todas as carmelitanas Porque a mulher carmelitana É muito vivaz Ela pratica aí O artesanato E toda a sua extensão Em doces e tecelagem E tudo Então o nome Carlota Pereira da Silva Na realidade É uma homenagem A todas as carmelitanas Que coisa boa Então vamos comigo Fazer esse passeio maravilhoso No Museu Carlota Pereira da Silva Por uma distribuição didática Renata Nós temos várias salas No total de 5 salas do museu E nesta primeira sala Que a Ana Pereira Uma das filhas Do Capitão Tito Carlos Pereira Irmã da Carlota Nós temos aqui O aparelho de projeção De cinema Do antigo Cine Guarani O cinema O Cine Guarani Ele teve início em 1915 Posteriormente Ele passou por várias fases De transformação Dos seus aparelhos E eu presumo Que esse aparelho Que nos foi doado Ele deva ser da época De 1930 É um projetor De cinema E aqui embaixo Nós temos de 16 milímetros De 8 milímetros E super 8 Projetor Não são projetores São filmadoras E espécimes De filmes De 42 milímetros Que pertenciam A esse projetor Do Cine Guarani Esse segundo ambiente Renata É uma sala Dedicada às artes Então nós temos aqui Pintura de Maria Tito Pereira Tem a sua foto E da Nicotinha Paiva Que foi homenageada Recentemente aqui Então é uma sala Totalmente dedicada À música E à pintura Digara, eu estou aqui Apaixonada Deslumbrada Com tantas pinturas lindas E eu quero saber Esse teto maravilhoso Esse teto Ele trata-se de uma réplica Feita por mim De uma pintura De Tiziano Que é um pintor italiano De 1540 Em que ele Expressava muito Em termos de cores E sensações Então eu quis reproduzir Porque isso representa A arte E eu reproduzi isso Nesse teto Com a maior alegria E é o que eu acho Que tem de mais bonito Aqui no museu É lindíssimo mesmo Estava de parabéns E eu quero saber Olha esse piano lindo Piano de Maria Tito Pereira Me conta um pouco Da história Da importância da música Para Carmo do Rio Claro O Carmo foi muito pródigo Em artistas Na área da música Tem compositores Excelentes Ou já aconteceram aqui Excelentes compositores Excelentes músicos Esse piano Ele veio em 1926 Aqui para a residência Da Maria Tito Pereira Como presente E ficou aqui Como uma lembrança Homenagem a ela E nós temos Uma série de outros instrumentos Que são instrumentos Que homenageiam Os músicos carmelitanos Como o Nen Cabral Como o Honor de Castro Heliotério Guilhermino Carmelita Santana E eu não vou falar mais nomes Porque eu posso me esquecer de algumas E de qualquer maneira Homenageia todos os músicos E compositores carmelitanos Que coisa boa Vamos para a terceira sala? Vamos Vamos falar um pouco Do Freiciro Renata O Freiciro A Freiciro Maria Vieira De Carmo do Rio Claro O nome que O nome de guerra Que ele usou E trabalhou A grande parte Da sua vida Na fronteira Da Colômbia Com o Brasil E ele era admirado E adorado Pelos índios Então nós temos Aqui no museu Uma estola E uma casula Que pertenceram a ele Inclusive dá para se notar Esse gasto Que seria Os índios passavam a mão Para poder admirar A beleza de tudo isso Foi um presente Que ele recebeu Lá em Roma E o Cleito Vieira E a Margot doaram Aqui para o museu E nós temos ainda Aqui Eu gostaria de mostrar Para você Um ostensório Em que ele usava Também durante as missas E as suas pregações Lá no meio Da selva amazônica Para cristianizar Os nossos índios Você tem vários quadros Aqui no museu E eu estou vendo Aqui um outro E eu quero te fazer Uma pergunta Edgar Essa é uma reprodução Da primeira fábrica De laticínios? É sim, Renata Dentro de todas As obras pictóricas Aqui Tanto minhas Como de outros autores Essa obra Eu refuto Uma das muito importantes Porque ela traz Uma lembrança Muito carinhosa Em 1895 Foi feita Aqui no Carmo Do Rio Claro A primeira fábrica De laticínios Da América Latina De acordo Com relatos Em livros E na volta Do poção No Rio Sapucaí Quando iniciava-se Um trecho Todo Acidentado Em Cachoeiras Existia Essa fábrica Que eu tentei Reproduzir Em pintura Para nos dar Uma ideia Da importância Da bacia leiteira Na época Para o Carmo Do Rio Claro Isso E daqui Partiam Os produtos Assim Manteiga Queijos Através dos vapores Para o Rio de Janeiro Infelizmente Do ponto de vista De dificuldade De transporte Essa fábrica Foi inviabilizada Em dois anos Que pena É uma pena Está submersa Hoje, né? Realmente Hoje ela está submersa Está debaixo da represa Hoje isso aqui É um grande braço Da represa De grande importância Para o nosso pesqueiro Para o nosso município Renato, eu quero te mostrar Uma coisa muito interessante Aqui do nosso passado Nosso passado recente E de muita importância Nós temos aqui Uma maletinha De médico Do Dr. Júlio Aguiar Em que ele andava Com essa maletinha Para ir atender Os seus pacientes Pode ser o jeitinho Todo peculiar E aqui também Nós podemos ver Os livros Alguns dos livros Do Dr. Luiz Em trocaso Foi um médico Muito estudioso Não era só isso Mas foi o que nós Conseguimos Ganhar aqui Para o Museu Do Dr. Luiz Em trocaso Para quem pensa Que o Museu Carlota Pereira da Silva Só tem acervo familiar Eu quero te fazer Uma pergunta É verdade Essa história? Não é Renata O nosso acervo É um acervo Já muito extenso Nós temos muitas doações Doações importantíssimas Como por exemplo Nós temos aqui Um quadro Do nosso ex-presidente Que renunciou Em 1961 Jânio da Silva Quadros Ele pintou Lá no Guarujá No seu repouso De tristeza E depressão Essa menina triste E esse quadro Nos foi doado E é uma das peças Importantes do Museu De característica Nacional E internacional Porque foi um presidente Que marcou época Com a sua renúncia É minha gente O passeio está chegando Ao fim Que pena Tem muita coisa bacana Ainda para mostrar Mas o ceviche Está nos esperando Né Edgar? É realmente Vamos voltar ao ceviche Que é o nosso principal Objetivo aqui O ceviche cultural Então vamos voltar Para a nossa cozinha Da dona Carlota Vamos Nós estamos aqui de novo Na cozinha E qual é o próximo passo Edgar? Agora o próximo passo Do nosso ceviche É a gente tirar Os cubinhos Da tilápia Do limão Em que eles foram curtidos Então vamos fazer Rapidamente Para que a gente Possa dar continuidade Aqui para a gente Não deixar Que caia nada No chão Você pode ver Renata Que o caldo de limão Ele fica todo esbranquiçado Tudo aquilo Que tem Numa carne De peixe Que pode ser Desagradável Fica todo Nesse caldo de limão Nós vamos ter agora Uma carne Pura Tenra E macia Esse que é O leite de tigre Exatamente Eles guardam Para também Adicionar Quando tem gente Que gosta Desse caldo Mais forte Agora Renata Por favor Já que você está Com isso na mão Pode colocar Na travessa Do ceviche Terminado Agora Nós vamos fazer O seguinte Já está pronto Você já Já foi descrito Todo o processo De fazer o nosso Vinagrete com limão Nós vamos adicioná-lo Aos cubos de tilapia Podemos adicionar A quantidade É indiferente Nós podemos Muito ou pouco Depende do gosto De cada um Mas Vamos deixar assim Agora E aí ele está pronto É uma comida fria Gelada Existe também Uma curiosidade Tem gente Que pega Esse leite de tigre Faz uns cubinhos De gelo Com ele E Põe no meio Do ceviche Para que mantenha Sempre gelado E Porque se fosse Um gelo Ia Descaracterizar O ceviche Mas com o cubo Feito Com o leite de tigre Ele ficaria mais saboroso Vamos provar? Vamos sim Vamos lá passar para a mesa Para a gente provar Vamos lá Olha minha gente Que mesa linda Edgar preparou tudo Com muito carinho Edgar Que toalha é essa Maravilhosa Renato Eu me sinto lisonjado demais Mas vamos dar início Então A nossa Experiência Em saborear o ceviche E O ceviche É um vinho branco Acompanha muito bem E você elogiou Essa toalha Essa toalha Ela é da ilha da madeira Da minha mãe A centenária Por isso que ela está Com esse aspecto Assim Toda amarrotada Você não leve a amarrotada É linda Por favor Muito obrigado Muito obrigado E vamos ver se está bom Espero que você goste Que esteja agradável E que seja uma receita Muito difundida Aqui no Carme do Rio Claro Porque aqui tem muita tilápia E é um dos mais saborosos Que eu acho Na minha opinião Eu também gosto muito É esse de tilápia Vamos fazer um brinde Vamos Um brinde a nossa saúde Ao seu sucesso E ao museu Muito obrigado Então vamos à experiência Eu quero que você experimente Primeiro do que eu Vou pegar aqui Tudo que eu tenho direito Hummm De gás Que delícia É interessante o sabor Não é? Há realmente um cozimento Através do limão Não parece que é peixe cru Não parece Nossa, delicioso Todo aquele sabor excessivo Relacionado ao peixe Desaparece E fica junto Com aquele caldinho Daquele suco de limão Que foi tirado Que você chamou de leite de tico E outra curiosidade Existe no peru Utiliza-se muito O milho Para acompanhar E se alguém For mais interessado Em que fique Menos ácido Do peixe Adiciona mais O molho de limão Com o tomate Que diminui um pouco A acidez do peixe Mas está ótimo Perfeito E também o sal O sal é a critério Do canário Esse aqui Está perfeito Está delicioso Vocês gostaram do programa? Eu amei esse programa Maravilhoso Eu estou me sentindo assim Parece que estou me transportando Numa outra época Que é isso A mensagem do museu é essa Não é, Edgar? É essa mesmo A mensagem do museu é isso O museu não é só uma casa De coleção de objetos velhos Objetos usados Como muita gente aí no Carmo Pode até pensar ou dizer Não O museu é uma casa De interatividade De troca de ideias Entre as pessoas É uma casa de muita alegria Em determinados momentos É uma casa de tristeza É uma casa Eu já vi gente sair chorando daqui É uma casa de sonhos Em que a pessoa pode sonhar E imaginar E morar até aqui dentro É verdade E eu fico muito feliz Que você tenha se sentido bem Que tenha acontecido isso aqui Espero que possamos até repetir Esse tipo de Vai ser um prazer Vai ser um prazer E eu faço um convite a você Venha visitar o museu Carlota Pereira da Silva E fazer parte dessa magia Uma delícia Horário de visitas O horário de visitas Nós temos três dias da semana Terça, quarta e quinta Das 14h até as 18h Ótimo Então, sintam-se convidados Eu vou continuar aqui Provando esse... Provando... Eu vou comer tudo Porque está delicioso Que bom Eu fico muito feliz com isso Espero que a sua assessoria Toda participe De o denúncio Para divulgar o serviço De encargo do Rio Claro Sim Gostaram do programa, né? Eu amei Fiquem com Deus E até o próximo programa E quinta-feira A gente pega o caminho da roça Não esquece não, viu gente? Tchau 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 Tchau